Hoje compartilharemos algumas boas novas sobre como prevenir e fazer retroceder a diabetes. Durante o último meio século, a incidência da diabetes tem aumentado para altos níveis. Se a tendência atual continuar, o número de pessoas afetadas por essa doença duplicará nos próximos 25 anos, vindo a afetar mundialmente cerca de 300 milhões de pessoas. Durante muitos anos, não se conhecia a cura, mas já não é assim. Hoje, muitas pessoas estão vencendo a diabetes apenas fazendo mudanças saudáveis no seu estilo de vida. O que é a diabetes? A diabetes é uma doença que ocorre quando o corpo é incapaz de usar a glicose, o açúcar, que aumenta gradualmente até atingir níveis perigosos no sangue. Com o passar do tempo, esses altos níveis de açúcar no sangue são extremamente desgastantes para o corpo, com um consequente aumento dramático no risco de morte e invalidez. Existem dois tipos de diabetes. O tipo mais comum dessa doença é conhecido como tipo 2, responsável por mais de 90% de todos os casos. Esse tipo de diabetes não é tanto um problema de falta de insulina. Na verdade, quando diagnosticados, a maior parte desses diabéticos tem bastante insulina no seu corpo. Mas alguma coisa bloqueia a insulina de modo que não exerce as suas funções adequadamente. O outro tipo de diabetes é chamado tipo 1, diabetes insulino-dependente, que é uma doença totalmente diferente e que afeta aproximadamente 5 a 10% de todos os diabéticos. Estas pessoas perderam a sua capacidade de produzir quantidades adequadas de insulina e têm que injetar a insulina neles próprios. É por isso que o tipo 1 é conhecido como diabetes insulino-dependente. Esses diabéticos desenvolvem a doença em crianças ou jovens e são usualmente magros. Na apresentação de hoje, vamos falar sobre o diabetes tipo 2, o tipo não insulino-dependente. Como é que funciona essa doença? O combustível principal dos nossos corpos é a glicose, um açúcar simples. O que a gasolina é para o carro, a glicose é para as células do corpo. No entanto, a glicose só pode ser convertida em energia utilizável na presença de insulina. A insulina é um hormônio necessário para converter açúcares, amidos e outros alimentos em energia. Ela funciona como uma chave que abre as portas das células do corpo, deixando a glicose entrar. No entanto, se não houver insulina suficiente, como na diabetes tipo 1, ou se as fechaduras das portas estiverem bloqueadas, de maneira que as chaves da insulina têm dificuldade em abri-las, como acontece com frequência na diabetes tipo 2, então o nível de açúcar no sangue pode atingir níveis perigosos. Quais são os sinais de aviso? Os sintomas clássicos são sede excessiva, diurese, urina excessiva e apetite excessivo, desordenado. Esses sinais de perigo são frequentemente muito sutis. Na verdade, calcula-se que das melhores de pessoas com diabetes, cerca da metade delas ou mais nem sequer suspeita que tem diabetes. Muitos só tomam consciência do seu problema quando começam sintomas potencialmente irreversíveis. À medida que essa doença progride, os seus efeitos são devastadores, afetando todos os órgãos do corpo e os destruindo gradualmente. Aqui estão algumas das complicações comuns. Em cada 10 diabéticos, 8 desenvolvem problemas dos olhos, incluindo a cegueira. Os diabéticos têm 18 vezes mais chances de sofrer danos graves nos rins e muitos adquirem insuficiência renal. A diabetes é uma poderosa promotora de artériosclerose, o bloqueio das artérias. Por essa razão, os diabéticos correm 2 a 4 vezes mais risco de terem ataques cardíacos e tromboses. Além disso, a diabetes aumenta o risco de impotência sexual, feridas ulcerosas e infecções, amputações e, nas mulheres, câncer uterino e na mama. A melhor defesa contra as complicações da diabetes é manter o nível de glicose no sangue perto dos valores normais. O que causa diabetes não insulino dependente tipo 2? É uma questão genética? É verdade que certos grupos da população são mais propensos a diabetes. Por exemplo, entre os índios Pima, do sudoeste dos Estados Unidos, metade de todos os adultos têm diabetes tipo 2. Mas os genes não são os principais culpados. Foram precisos o regime alimentar e o estilo de vida ocidentais para tornar a tendência genética numa epidemia de diabetes. Cada vez mais, os pesquisadores chegam à conclusão que a hereditariedade não é o destino, especialmente se a pessoa comer saudavelmente e fizer exercícios. Uma tribo da família dos índios Pima, que vive no México, tem um estilo de vida ativo relacionado com a agricultura em um regime alimentar tradicional. Eles sofrem muito menos de diabetes. Então, qual é o verdadeiro problema na diabetes tipo 2? Na maioria dos casos, o problema é uma falta de sensibilidade à insulina, em vez de uma carência da mesma. Isto é, as células deixam simplesmente de reagir à insulina. Como resultado, a glicose na corrente sanguínea aumenta, contrariando os processos vitais e danificando as paredes dos vasos sanguíneos. Esta resistência à insulina parece estar diretamente relacionada com certos fatores do estilo de vida. Muitos estudos têm demonstrado uma forte relação entre a gordura e a diabetes. Tanto a gordura na alimentação como a gordura do corpo. Quanto mais gordura houver na alimentação, mais difícil será para a insulina levar a glicose até as células. A diabetes é rara nas áreas do mundo, onde a ingestão de gorduras é baixa e a obesidade desconhecida. E o que dizer da inatividade? Um estilo de vida sedentária é uma das principais causas de obesidade e de resistência à insulina. O excesso de calorias e a ausência de exercício são reconhecidos como os principais fatores de risco para a diabetes tipo 2. Então, o que podemos fazer para vencer a diabetes? Numerosos estudos sugerem que uma abordagem abrangente do estilo de vida é a melhor defesa para protegermos dos danos causados pela diabetes. Muitos diabéticos podem normalizar os seus níveis de glicose no sangue, frequentemente em apenas algumas semanas, adotando um programa de estilo de vida ideal. Baixar a quantidade de gordura e óleo na alimentação tem uma influência decisiva na prevenção e reversão da diabetes tipo 2. Quando se consome menos gordura, a sensibilidade à insulina é gradualmente restaurada. A melhor maneira de conseguir isso é fazer um regime baseado em vegetais e cereais integrais, com exclusão de todos os produtos animais e alimentos refinados. Além disso, comer alimentos mais naturais e ricos em fibras exerce um papel determinante na estabilização dos níveis de açúcar no sangue. Alimentos ricos em fibras incluem cereais e pãos integrais, feijões e ervilhas cozidos, frutas e vegetais. E o exercício? Com exercício regular, a necessidade de injeções de insulina pode frequentemente ser reduzida e, muitas vezes, os medicamentos orais tornam-se desnecessários. Os músculos ativos precisam de combustível. A atividade física regular facilita a entrada do açúcar nas células do corpo, mesmo sem a insulina. É de vital importância conseguir um peso saudável neste combate à diabetes. Os especialistas em saúde alertam para o fato de a obesidade estar atingindo proporções epidêmicas. Por exemplo, nos Estados Unidos, em 1991, apenas sete estados tinham níveis de obesidade acima dos 15%. Em 1998, somente cinco estados não tinham níveis acima dos 15%. Por volta de 2002, a maioria dos estados estava alcançando a marca dos 20%. A melhor maneira de conseguir e manter um peso saudável não é fazer dieta, mas sim uma mudança permanente na maneira como vivemos. Mudar para um regime alimentar pobre em gordura, à base de vegetais, e comer a maioria das calorias no desjejum e almoço são escolhas excelentes. Como podem ver, a diabetes pode, em grande medida, ser evitada. As boas novas são, aqueles que já têm a doença podem controlá-la. E muitos podem até fazê-la regredir sem medicamentos, seguindo o estilo de vida saudável. É trágico ver que frequentemente as pessoas só levam a séria diabetes depois de sofrerem complicações irreversíveis. Não espere até ter um ataque do coração, cegueira ou uma amputação para acordar. Nós lemos assim na Bíblia. O homem prudente prevê o mal e desvia-se, mas os simplórios avançam cegamente e sofrem as consequências. Provérbios 27 e 12 Como a doença tão séria como é a diabetes, o velho ditado encaixa perfeitamente. Mais vale prevenir do que remediar. Vença a diabetes antes mesmo dela começar. Legenda por Sintor